Oi pessoal, tudo bom? Eu Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. E vamos pra terapia do dia. Hoje é minha segunda terapia que conversei com a minha querida psicóloga, linda, maravilhosa, linda, poderosa, adoro ela. Então, vamos lá. Hoje quem veio me ajudar foi a filha. A gente deu uma esfriadinha gostosa, choveu, tá bom. E é assim que eu gosto. Então, eu não vou usar nenhum perfume nesse vídeo, porque chefe fez uma... Chefe fez, olha que coisa. Eu fiz uma chegadinha e eu estou com os... Eu dei umas borrifadas aí. Então, logo depois da chegadinha, eu já vim fazer o Claudinha. Ficou muita coisa uma em cima da outra e eu não passei nenhum perfume. Então, hoje vai ficar aí. Vocês vão ver a chegadinha amanhã, tá bom? Fiquem de olho aí. Ai, que delícia! A filha tá procurando o vídeo aí, que ela vai fazer agora. Eu vou fazer o que o YouTube me manda e eu vou pedir pra vocês se inscreverem, dando like. Já momento like, gente. Aproveita, momento like. E vão aí, realmente, mandando aí os seus comentários. A gente adora. Como faz? Bem, gente. Muito obrigada por terem mandado seus likes. Vocês estão compartilhando. O YouTube me informou que vocês estão compartilhando os vídeos. Compartilhe mesmo, gente. Compartilhe mais. Compartilhe pra aquelas pessoas que vocês acham que tem as nossas características, sabe? Que o vídeo pode fazer bem pra elas e vamos espalhando aí, né? Um pouco mais de alegria, de companheirismo pras pessoas. Um pouco mais pra esse mundo aí, né? A gente saindo aqui desse mundo virtual e indo aí pro mundo físico. Já achou, filha? Já, já. Estou passando aqui hoje o meu... Que agora no frio aí a gente intensifica mais o tratamento com as mãos. Que é esse aqui de castanha, gente. Esse de castanha da Natura. Ah, por falar em Natura, eu vou mostrar até a caixinha. A Maria colocou a partir do mês de abril, do primeiro de abril, o mês todo, o maior cupom. É o nome do cupom, gente. É 26. Ela deu uma puladinha a mais ali pra vocês terem 26% de desconto em qualquer compra. Quer comprar esse bonitinho aqui? Lindo, maravilhoso. Faz um bem pra pele, né? Quer comprar só ele? 26% de desconto. Quer comprar o site todo? 26% de desconto. Não tem nada. Não tem nada. Não tem restrição. Não tem nada, gente. O que você quiser. Então, aproveitem. Aproveitem aí o mês de abril. Mês da Páscoa, né? É mês de Páscoa esse daqui, não é? É esse. Ah, estou tão por fora. Está tudo indo sem carnaval, sem fazer nada. Não sei. Eu falei, vai que a dia até a Páscoa, que a coisa anda, né? Então, o mês da Páscoa, maior desconto. Maior, gente. Maior. O maior aqui por causa do desconto. E também pelo bem maior, né? Páscoa. Então, vocês aproveitem. Entrem lá na página. O link está aí embaixo. E vejam lá o que precisam, tá bom? Já então, filha? Já. Quem veio visitar a gente, qual vídeo você escolheu? Usados e acabados da semana. Ah, é o da semana passada já, né? Os outros já fizemos. Isso. Ah, então tá bom. Vamos ver quem veio. Gente, foi tanta coisa semana passada. Que delícia, que delícia. Vamos ver quem veio. Lucas Leite. 44 segundos de postado e eu estou aqui. Like dado. Meus primeiros Zohana Kameala chegaram hoje. A similaridade com o Alien e com o Olympia é altíssima. Testei e agora vou deixar eles descansando. Isso. Infelizmente, um dos fracinhos de 15ml que pedi veio quebrado. Ah, mas entrei em contato com a empresa e rapidamente me responderam e tomaram todas as medidas. Inclusive, me ofereceram mais amostrinhas. Estou encantada com o atendimento, escolhendo as fragrâncias da próxima compra. Ai, que lindo. Você vê? É assim que faz, né, gente? Qualquer coisinha que acontece, entra primeiro em contato com a empresa. A empresa sempre resolve. Eles estão ali pra isso também. O pós-venda é muito importante. Tem empresa que não oferece pós-venda. Aí complica, né? Aí complica. Porque é aquela tal história, né? Antes de vender igual o plano de celular, plano de TV a cabo, aquelas coisas todas. Antes de comprar, você está ali, né? Oh, meu cliente maravilhoso. Está lá instalando já. O técnico vai hoje. Não, ele vai atrasar um pouquinho. Depois que instalou... Não te conheço, não abro sua língua. É bem assim, né? Um abração, meu querido. Que bom que deu tudo certo. Que você gostou. Depois conta pra gente quais os que você gostou, tá bom? Vai contando. Vai contando que a gente adora. Um abração. No vídeo... Nossa, esse é Claudinha Flix. Lá atrás. Esse daqui é... Água de Joia de Ohana Cameala. Testando o perfume em tempo real, né, gente? Quando eu saía lá. Nossa, que gostoso. Quem veio? Viviana e Santiago. Claudinha 20 mil. Claudinha Flix. Frasco lindo. Queria um também assim. Os frascos novos são fofos e tem um ar vintage. Mas esses quadradinhos eram lindos com os lacinhos. É, ele vinha com aquele lacinho cetinadinho assim, né? Mudou tudo. Ele mandou um monte de beijinho. Um monte de beijinho de coração. Coração, lacinho, like do coração. Ai, que coisa linda. Um abraço, minha querida. Que gostoso, né? Um abração. Kelly Parra. Cheguei, uau! Que linda. Amo o Gigi também. Marrogan também tem um inspirado no Black Orc. O Wildcat, perfeito. Aqui no início da semana estava fresco de manhã. Usei ele em ter de EDP, Opium e CT do Black Opium. Já pro fim de semana fui de Tom Miguel e CK One. Agora, sábado à noite, estou me vestindo de Angel Damon, que amo. Beijos a todos e bom fim de semana. E o like está dado. Muito obrigada, né? Chegou com toda a animação. Muito gostoso. Esse Wildcat da Marrogan, eu tenho também tira hidratante. Tivemos a linha toda, né filha? Sim. E eu ainda tenho o perfume aí. E é aquele ainda da embalagem que faz aquela curvinha. O frasquinho dela. Só que ele é mais doce. O próprio, né? O do Tom Ford ali, ele é um pouquinho mais dark. Um pouquinho mais chocolate dark. E esse daí é mais doce. Eu amo também. Nossa, pra usar agora nessa época que tá chegando. Ai, que delícia, gente. Adoramos, né filha? Um abração, viu? No vídeo. Nossa, backups do momento. Gente, esse vídeo é antigo. É, mas, nossa. Não é pra dar churrasqueira? É, o canal não tinha um mês ainda. Não tinha um mês. Então eu falei, vou fazer esses meus backups aqui. Eu acho que foi nesse vídeo que surgiu hashtag 100 em janeiro. 100 inscritos em janeiro. Ah, eu lembro. Em abril. É, foi. Nossa, é antigo, hein? Vamos ver quem foi lá. Eu tinha muito, muito, muito os backups nessa época aí. E eu resolvi mostrar, né? Então, vamos ver quem veio. Viviane Santiago. Ela tá fazendo Claudinha Flix mesmo. Claudinha 20 mil. E mandou o like do coração e todos os carinhos. Ai, minha querida. Um abraço. Márcia Lúcia Pereira de Andrade. Bom e abençoado o fim de semana pra todos. Por aqui o calor voltou com tudo. Essa semana só usei hidratantes bem neutros. Alergia, gripe, covid, dengue. Só Deus sabe. Nossa. Não me... É, peraí. Só Deus sabe e não me permitiu usar nada. E a Márcia Lúcia. Acho que o bambu oriental merece um vídeo. Eu mesma tenho bastante curiosidade. E o Julinho. Ai, é. Que coisinha chata isso. Espero que tudo isso vá embora rapidinho para que possa usar tudo o que deseja. E aquele parra. Passei por isso no pós-covid. Amo as bombas e não consegui usar nada. Acabei comprando e dando chance para o cítrico. Aromático, frutado, bem suave e aquático. Em dias muito quentes, uso Dona, La Rive, Secauã, Tommy Girl e Lou Parquenzo. Meu nariz me fez gostar de coisas mais leves. Mas já voltei a usar as bombas aos poucos. Com menos borrifadas, vou seguindo com o processo de readaptação. Tente os mais frescos. É, tem que ser, né, gente? O organismo da gente fica muito mexido. Mas quem gosta de bomba, gosta de bomba mesmo. Não tem jeito. Ai, que delícia. Esses fresquinhos que ela falou no dia de calor é a melhor coisa que tem. Adoro, nossa. Ai, Tommy Girl e Lou Parquenzo. Esses da primarcial que eu tenho são tão lindos, gente. Adoro. Um abração e as melhoras vão chegando, né, minha equipe? Vão chegando, sim. No vídeo, Botica 214, Musk e Cedro. Ai, aquele elegante, né? Laila Sabrina. Ele é versátil e elegante. Muito bom para usar no dia a dia. Pra mim, tem cheiro de mulher rica. Ele é muito gostoso, realmente. Uma saída que dá uma assustada em certo tipo de pessoa que não gosta de madeira presente. Mas depois ele dá uma acalmadinha, assim. É um perfume muito gostoso. Essa linha 214 da Boticário é muito linda, realmente. Um abração, minha querida. Bruno Guedes. Você acha o faraói Rebel compartilhável? Ah, meu querido, eu acho. É aquilo que eu falo. Se a gente gosta e, sabe, não tem problema. Use o que goste e seja feliz. Muitos homens não gostariam de usar ele e vão usar ele mais feminino. É um caso, assim, que o marido esse ele não usaria. Não é estilo dele porque é doce. Só por causa disso. Mas quem gosta de perfume doce... Ai, é um doce tão gostoso, sabe? Eu não vejo nada de errado se a pessoa gostar, usar e ser feliz com ele não, viu? Eu acho que dá pra usar. Se gostar, usa, meu querido. Sabe? Vamos sair dessas amarras aí, viu? Mas se você se sustenta nesse gosto. Agora, se você quer ficar ainda um pouquinho dentro das convenções, ele vai mais pro feminino, sim. Tá bom? Um abração. Um vídeo... Ah, o tendré de Rohana Kamehara, que é o tendri, né? Que é o chão, seu tendré de chanel. Elegância que fixa. Ai, fixa mesmo, gente. Ai, que gostoso. Dá pra ser uma assinatura muito elegante. Principalmente nessa época, fica gostoso. Ah, Karina Rodrigues. Me diverti tanto vendo os seus vídeos. Que leveza. Ah, muito obrigada, minha querida. Muito obrigada, viu? É muito gostoso saber que eu faço os vídeos, vocês gostam, que é uma coisa leve. Sabe? É gostoso, gente. Gostoso saber que eu faço uma coisa boa. Muito obrigada, minha querida. Um abração. Isa e Cris. Boa noite a todos. Ah, boa noite, minha querida. No vídeo... Red Door. Oh, perfume gostoso. Ame ou odeie, mas jamais alguém será indiferente a esta obra, realmente. Nossa, esse é daqueles que mexem com as pessoas. Vê Milu. Adoro. Quando saía com ele, os homens paravam pra me perguntar. Ficavam loucos. Ai, não é uma delícia mesmo? Eu, no caso, parei pra perguntar pra uma senhora. Não teve problema. Ai, que perfume gostoso, gente. Que delícia de perfume. Adoro, adoro. Perfumaço, né? Um abração. Vem mais vezes conversar com a gente, viu? Julinho, chegando com o super like para saber todos os usadinhos da Claudinha. Só teve um dia que ventou muito e caiu um pouco a temperatura à noite. E outro que ficou fresquinho também à noite. De resto, calorão. Vamos ao vídeo. Ah, sim. Semana passada teve, realmente, um top, assim, um pico de calor. Ah, teve. Tá horrível. Começou, assim, mais ou menos. Mas teve um pico de calor horroroso. Então, usei bastante perfume fresco. Porém, dei umas abusadinhas também. Que eu não estava aguentando mais, né, gente? E essa semana, ela começou quente. Mas depois foi caindo. De repente, caiu, sim. E tá gostoso. Vamos ver por quanto tempo vai ficar assim. Que eu já fico tão desconfiada. Que o tempo de calor é que ele é tão murdento no Brasil. É um saco. Nossa! É. Nossa! Que violência! Gente, que violência verbal! Que violência verbal! Ai, credo! Um abração, viu? Ai, nossa! No vídeo. Perfumes fora do radar que mereciam mais atenção. A Viviane Santiago. Claudinha Flix. Ah, acho que eu já falei desse vídeo. Veio de novo. É. Olha que coisa, mas não tem problema. Claudinha Flix. E rumou os 20 mil. E colocou todos os carinhos que ela coloca, né, minha querida? Um abração. Eu fiz vídeos fora do radar, parte 1 e 2, eu acho, né? Acho que sim. Um abração, viu? Cláudia Gomes. Já falaram tanto desse bambu oriental que experimentei na loja mais de uma vez e tenho que confessar que não consegui gostar. Agora eu fiquei bem curiosa para ouvir você falar dele e para saber por que impliquei com a fragrância. Ah. Por aqui fiquei de Johanna. No Free, no Flora, descobri que o Free me lembra um perfume artesanal que usei há muito tempo atrás e trouxe de Buenos Aires. Era de limão siciliano. Não entendo por que, mas me lembra... E como eu gostava do bichinho. Abraço perfumados. E a Kelly Parra. Ai, no caso, o bambu oriental. E a Cláudia. Na fita e na pele também, mas vou tentar de novo. Saí de lá com o cheiro e acompanhar a evolução. Quem sabe meu nariz encrenqueiro não mudou? Abraços Kelly, bom domingo. E a Kelly. É verdade, o nariz da gente é de fases. Uma vez experimentei um lá à noite, três horas e odiei. E meses depois, comprei um. Bom domingo. Ah, acontece realmente. Acontece isso, né? Somos de fases, né, gente? Todos nós somos de fases. Depois você conta. Ai, eu preciso falar do bambu oriental. É verdade. Deixei ele separado pra falar e não falei. Vou falar assim, viu? Um abração. No vídeo... Gabriele de Chanel, eu fiz um vídeo comparando os contratipos. Ah, tá. Dois contratipos que eu tinha do Gabriele. De quem será que são os contratipos que eu fiz agora? Deixa eu ver se eu reconheço. Ah, o da Ohana e o da Parfum, se eu não me engano. É. Vamos ver quem veio. Kézia Boa Sorte. Olha! Ai, que legal! Kézia Boa Sorte. Que todo mundo tenha muito boa sorte. Começando pela Kézia. Sim. Boa Sorte pra todo mundo. Ai, ai, ai. Que os anjos digam amém, amém, amém. Claudinha. Eu comprei esse Gabi e me arrependi muito. Ai, que pena, minha querida. Acho que tem errado, tem algo errado com o meu. Ah, por que será? O que será que aconteceu? Eu lembro que o... Ai, eu não lembro quem que falou esses dias que comprou e amou. Acho que foi o Vini. Pode ter sido o Vini, pode ter sido o Vini. Não tô... Não tem nada a ver. Olha! Que coisa! Nem na saída, nem na seca... Não, não foi o Vini, não. Ele foi o outro que falou. Nem na saída, nem na secagem. Tive o Sofia da Tera e lembra muito o Gabriel de Chanel. Eu não tive o Sofia, se eu não me engano. Eu não conheci o Sofia, hein. Vi várias resenhas que o Gabriel era melhor que o da Tera e me decepcionei muito. Ah, que pena, minha querida. Ah, que pena. Você já experimentou o Dalhana? O Dalhana tem uns toques diferentes, um pouco do da... Da Parfum. O da Tera eu não conheci. Se eu não me engano, não conheci realmente. Não, não conheci. É... Que pena, não deu certo na sua pele. Ele é tão, né... Ele é tão bem falado. Ah, que pena, minha querida. Sinto muito, viu? Um abração. Ah, que pena. Não teve a bendita da boa sorte que a gente desejou pra ela. Não é. Ah, na próxima, minha querida. Na próxima. A próxima vai ter. Sim. Que escarço. Ah, vai. Fala. Pela sensual língua de uma simpática iguana. Nossa Claudinha dá sempre um show dos usados da semana. Ai, gente. Ai, gente. Pela sensual língua de uma simpática iguana. Nossa, Claudinha dá... Sempre um show dos usados da semana. E tem mais aqui. Tem mais. Vamos lá. Julinho. Aham. E em tamanho, a iguana pede para o tamanho do a bandeira. Claudinha deu show e para assistir, peguei até uma cadeira. Quanto ao abraço, amigo Kit, a recíproca é verdadeira. Ai, que belezinha. E aqui. Zuleika. Kit, a tua dá um show com esses versos. Beijos, querido. E o Julinho. Ele é o show. Ai, que bonitinho, gente. Um abração, um abração. Ai, olha. Que legal, viu? Ai. Você já está bebeu uma aguinha? Sim. Gente, aquela espinha que eu estava no nariz ontem aqui, ela está aqui na ponta agora, ó. Saiu outra. Vai estar por dentro? Não, sabe quando está só inchado, está duro aqui? Está aqui dentro agora. Ai, que coisa ruim. Estou moçinha, cheia de espinha. Ai, ai. Vamos lá. Ah, nossa, esse é antigo também, hein? Fahrenheit, Tera vezes Dior. Comparação. Logicamente que a Tera ganhou, né, gente? Logicamente que a Tera ganhou. Não tem nem o que falar aqui. Vamos ver quem veio. Michel Mota. Como se escreve este perfume? Ah, meu querido, é como está aqui na capa e como está escrito aqui no título. Mas se você tem dúvida ainda, eu vou escrever o nome dele aqui embaixo. Marca aí, filha. 20 e 45. Eu vou escrever o nome dele aqui e você anota. Você dá um play, não, pause aqui nesse momento e você anota. Tá bom? Vou deixar aqui e você anota, tá? É Fahrenheit, né? Aqui nós usamos Celsius, né? É o nome pra gente medir a temperatura e tal. E eles lá, em alguns países, usam Fahrenheit, tá certo? Um abração. Julinho. Eu adoro Flair de la Figue Cassis. Flair B na Parfum, top demais. Uma pena que não me dei bem com o bambu oriental. Fico um achicletado forte na minha pele e me enjoa. Desapeguei. Ai, ai, eu lavo o som da Ohana. E por falar nisso, amanhã eu e a Crush vamos passear em Olambra. E adivinha o que vou usar? Le Jardin da Ohana, lógico. É, pois é. Eu sei, fiquei sabendo. Ai, que coisa linda. Ai, o casal passeando no meio das flores. Ai, que romântico. Tá vendo? Não é só bico doce. As ações também são todas românticas, né? Tem aquela tensão. Aquela coisa, né, que a gente fala esses dias, né? Que as ações do dia a dia é que são o que vão alimentando as relações, gente, né? Não adianta você jogar um quilo de pétala de flor pra pessoa num dia e passar um ano sem fazer um gesto de carinho, sem fazer, mostrar que se importa. Não adianta. São as ações as pequenas do dia a dia. Não que elas tenham sido pequenas. Mas aquelas coisas assim que vão alimentando realmente. Ai, que coisa linda. Um abração, viu? Pros dois. Ai, que coisa mais fofa. Adorei. Casar ursinho, né? Casar ursinho? Ah, casar ursinho. Ursinho fofo. Vamos lá. No vídeo Feve Ohana Kameala, da linha exclusiva Dior. Ai, é aquele daquela linha mais cara da Dior, né? Daniluona. Nossa, meu marido vai amar. Ah, fim de semana chegando e o povo todo. Vou usar junto com ele. Feio, deu risadinha. Já coloquei na minha lista. Depois você conta pra gente, tá bom, minha querida? Não, os detalhes, tá? Um abração. Aqui, espera um pouquinho. Vai lendo outra. Vou. Vamos ver aqui. Opa. Aqui, já apareceu. Já apareceu? Já apareceu. Tá, tá. Julinho. Usei pancada de coisas também. Alguns repeti. Vamos lá. Clauque Huggs, Boticário Baunilha Real, Bendito Cacto, Limão e Patchouli, Verbena, Pincessa Pesorgulho, Avelaneda Millenium, Tie Doce Jardaneana, Asa Parfum, Polo Colônia Intense, Adorata Romã e Aquele Parra. Julinho, Baunilha Real é hidratante? Deve é pra usar com perfumes tipo La Belle Le Parfum? Eu tenho o Limão e Patchouli e faço casadinho com o Dona La Rive. Fica uma delicinha. E o Julinho? Oi, Kelly. Eu comentei do Body Splash, mas eu também tenho o hidratante dele. Eu não conheço o La Belle Le Parfum, mas ele é bem docinho. Obrigado pela dica do Limão e Patchouli e vou comprar pra casar também. Beijão. E a Kelly? Conhece algum hidratante com cheirinho de café? Queria um pra usar com o Black Opium Intense e o contratipo do Black Opium. P.S. A louca do hidratante mais perfume. E o Julinho? Louca nada, eu também faço isso. O único que tem cheirinho de café é o hidratante do homem e reconecta. Mas daí é masculino, né? Se eu lembrar de mais alguns, te falo. E a Kelly? É muito masculino? Eu gosto dos aromas masculinos também. De qualquer forma, eu vou passar na loja e experimentar. E o Julinho? Peguei ele pra ver e achei que você pode gostar. Cheira café e não é denso, pesado, sabe? Em todo caso, experimenta. Hidratante natural, o homem reconecta. Beijão. E a Kelly? Nossa, cheiroso. Muito obrigada, amigo. Vou experimentar agora, mas que depressa pra usar com meus cafezinhos preferidos. Abençoada a semana. P.S. Julinho, acha que essa turma maravilhosa do perfume nosso deveria ter um grupo de WhatsApp para troca de experiências, trocas de perfumes e desapegos? Deu ideia e corri. Deu ideia e correu, né? De nada, Kelly. Boa semana pra você também. A respeito do grupo de WhatsApp, como eu comentei aí esses tempos, já foi proposto pra fazer faz um tempão já, né, filha? Vira e mexe as pessoas propõem. Eu disse, eu não vou me responsabilizar, gente, porque seria uma coisa a mais pra eu administrar no dia e eu já dedico bastante tempo ao canal. Então, não daria tempo. E sempre em grupos aparece alguém pra destratar, alguém pra trazer uma fake news. É tipo, se no canal já aparece barato, imagina em grupo. É. E sempre tem alguém que vai trazer uma fake news, sempre tem alguém... Eu não vou permitir que ninguém destrate as pessoas ali, né? Então, teria que ter alguém pra mediar. E todo mundo aqui é ocupado. A gente não tem aqueles adolescentes que ficam mediando grupo de inteiro ali, sabe? Então, eu não peguei esse compromisso pra mim por causa disso. Seria interessante. Seria muito interessante. A gente tá fazendo desse Claudinha Responde o nosso grupo. E é aberto, né? Então, quando aparece alguém aí que desagrada, todo mundo é mediador. Quando chega alguém novo, todo mundo vem aqui e recebe com toda alegria, com todo carinho. Quando, né? Então, é assim. Tá certo, gente? Eu não me responsabilizo porque seria mais uma coisa. E um grupo de WhatsApp, toda hora entra a gente, toda hora. Fica o dia inteiro gente conversando. Às vezes traz política no meio. Muita maneira, né? É, sabe? Toda hora você tem que ficar ali. E eu não tenho tempo pra isso. Por isso que eu não fiz ainda. Tá certo? Mas a gente faz o nosso grupo por aqui mesmo. Grupo aberto pra quem tem educação, pra quem tem carinho, pra quem gosta de perfumes. Se quiser contar coisas da vida pessoal, que nem a menina falou, do Covid. O nosso querido falou que tá com, que caiu lá do pé. Sabe? Essas coisas a gente adora, gente. É muito bom a gente saber. Vocês sabem das coisas minhas aqui também? É, não tem problema. Só não vamos trazer coisas que causem briga. A gente não quer briga entre os membros, né? Isso daí seria uma coisa muito chata. Então, isso acontece muito em grupos de WhatsApp. Eu não posso ficar controlando tudo isso, não. Tá certo? Um abração. E tem mais um do Julinho. Vai lá. Obrigada pelo vídeo delicioso, Claudinho e Roberto. Assisti duas vezes. Reapliquei com gosto. Beijão a todos e ótimo final de sábado. Bom domingo. E a Zubeica. Julinho, bom fim de semana pra ti também, querido. Ah, um abraço. Um abraço. Olha, assistiu duas vezes. Que lindo. Um abraço. Agora vou indo pra um vídeo, Claudinha 511. Vamos ver quem veio. Patrícia Moreira. Cheguei chegando. Ó, é. E ganhou medalhinha, bandeirinha e mimo. E Julinho. É ouro. A nossa loira do canal é linda. Ah, tem a música. Olha lá. A nossa loira do canal é linda. Deixa ela entrar. É linda. Deixa ela entrar. É linda. Abraço pra turma do El Chan. E ela. Claudinho, amei esse batom em você. Você ficou super jovem e moderna. Mandou vários corações. Beijinho de coração. Olhinho de coração. Muito obrigada. Qual que era o batom? Ai, agora não sei qual era. Tem que ver no dia. Nos vídeos do dia ali. Qual foi o que eu usei. Um abraço, viu, minha querida? Cíntia Fernandes. Que delícias. Eu também usei o Surreal Utopia. Um dia que refrescou. Passei pra trabalhar e ele aguentou firme todo o período. Maravilhoso. Obrigada por trazer os seus. Adoro esse vídeo de usados. Ai, que gostoso. Que bom que vocês gostam, gente. Um abração, viu? A Surreal Utopia traz nossas lembranças muito boas. Julinho. Cheguei com a prata na mão. Isso mesmo. Vamos à terapia? Sim, vamos. Boa noite, Claudinha linda. Bárbara gatinha. Tem aqui o gatinho sem dar caixa. E gente maravilhosa do canal. E aí temos, né? O Linho de coração. Corações. E a Rosilene. Ei, medalha. E aplaudiu. E Julinho. Ei. Aquela festa toda. E ele. A música se chama sensual. É do Roupa Nova Sim. E mandou coração de flecha. Ah, é aquela música que eu falei, né? É verdade. Ser sensual. Mais do que o normal. Reflete você. É isso mesmo, Julinho. Isso mesmo. Um abração. Nossa enciclopédia. Ah, e tem mais aqui. Passou rápido. E hoje está mais curto. Mas recarreguei as baterias 100%. Boa noite de sono a todos. Eu, como sempre, ainda fico mais um pouquinho. Colocou um vampirinho. Um ursinho. E uma corujinha. Vampirinho não. Um morceguinho. Que belezinha. Vampira é morcego, né? Dá na mesma. Mas aquele não tinha se transformado ainda. Fica só aqui com aquelas anzinhas. É o Batman. Um abração. Zuleika. Boa noite, Claudinha e gente linda. Chegou essa flor elegante. E teu cabelo cresceu. Cresceu, gente. Vocês viram como ele cresceu? Olha. Cresceu mesmo? Cresceu. Cortei em janeiro. Vocês lembram aquela vez que eu saí, né, gente? Vocês viram que deu aquele trabalho todo pra mariar. Gente, exatamente. Porque eu não tô saindo. Ele tá crescendo. Então tá precisando já dos retoques. Vai demorar pra dar retoque agora. E olha como ele cresceu, gente. Olha, incrível, né? Ah, judequinha. E esse look arrasou. Nessa semana que passou, sequei três decans. Um dele, o Flower by Kenzo, que nunca dei chance para a evolução dele. Não gosto muito da saída. Mas depois de meia hora, digamos, se transforma em uma fragrância menos atalcada. Eu adoro. Menos ardida. Daí me agradou mais ter seu valor. Obrigada pelo vídeo, lindeza e paz profunda sempre. Cadê o outono? Maior calor aqui, desde o dia 23. Vixe, gente. Um tempo nublado veio e foi embora na mesma velocidade. Caminho só continua calor. Bem, like dado e rumo aos 20 mil. Pois é, minha grita. Foi a pergunta que nós nos fizemos todos esses dias. Cadê, né? Cadê? Parece que por esses dias teremos, né? Tá tendo. Vamos ver por quanto tempo. Porque eu fico desconfiada. Um abração. Adoro o Flower by Kenzo. Adoro o Flower by Kenzo. Adoro os contratipos dele. Gente, eu gosto desse perfume. Acho uma coisa linda. Eu odiava já. Eu acho essa palavra muito forte. Porque eu detestava quando uma professora ia trabalhar com ele, plena tarde de verão. E ela exagerava. Ela ganhou do namorado. E ela ganhou aquele frasco bem compridão, né? O grandão. Gente, eu acho que ela queria acabar ele logo. Porque ela tomava um banho dele e ia trabalhar, sabe? E era muito forte. Ele é forte. Ele não é pra dar borrifadas grandes, borrifadas nem no inverno. Nossa, quando ela chegava, gente. Ai. E ele sufoca, né? Se a pessoa não souber usar, ele sufoca. Tem que saber usar, viu? E ela ia toda, toda assim. Ah, não sei. Enfim. Um abração. Suelissa. Olá, cheirosos. Claudinha, fale mais dos perfumes do Clauque. Preciso de um mapa para entrar naquele site. Ah, minha querida. Recomendo imensamente um mapa impermeável, né? Porque você vai suar. Você vai ficar assim. Eu quero esse. Aí você põe no carrinho. Depois você fala, agora eu quero aquele. Agora eu quero aquele. Vai começar a transpiração. E vai começar. Porque quando você fala, ai, tem mais esse. Ai, tem mais esse. Impermeável, tá? Se eu entrar sem nome definido do perfume, sua resenha, vou me perder lá dentro. Ai, mas é incrível, minha querida. Por mais que a gente tenha, a gente se perde, viu? A gente se perde. É uma coisa linda, 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 linda. Eu falei de um vídeo do Aisha hoje. Vou deixar o link aqui. 34 e 14, filha. Você marca aí. Vou deixar o link aqui. É um perfume de uma rosa tão gostosa, gente. Mas não é só rosa, não. Ele tem uma evolução tão gostosa. Perfume envolvente, sabe? Ai, que delícia de perfume. Delicioso. Ele é compartilhável, viu? Compartilhável. Parece que por falar em rosa, sim, que ele vai lá pro lado feminino. Mas ele é compartilhável. Muito gostoso, realmente. Dê uma olhadinha nele. Dê uma olhadinha no vídeo, quem não viu ainda. Porque vale muito conhecer. Quem gosta do estilo mais, assim, diferente. Uma rosa mais diferente. Vai gostar muito desse perfume. Chama Aisha. Muito bom, realmente, viu? Ah, que gostoso. Claro que é assim. A gente fica lá depois lembrando do site, sabe? Um abraçado. Roberta Coelho Beta. Tão linda. Tá poderosa, maquiada e com decote, ombro a ombro. Ah, pois é, né? Querida. A gente, né? Enfim, né? Um abração, viu? Márcia de Fátima. Cheguei já no like. Like, 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 gente. Momento like. Todo mundo agora dando like. Quem esqueceu aí? Dá um like agora. Pra não esquecer depois. Ajuda muito. O vídeo vai subindo assim. As pessoas vão chegando. E isso é muito bom, né? Conhecer mais gente. Isso é muito bom. A gente não sabe aí quem pode estar, né? Por aí, perdida, que a gente pode se encontrar. Quem será que pode estar aí, né? Chegando. E só tá dependendo, às vezes, do nosso like pra ela chegar. Então, vamos dar like aí, tá bom, pessoal? E ela mandou flores, uma risadinha, beijinho de coração e um monte de baleinha. Um abraço, minha querida, um abração. Márcia de Fátima. Ah, ela aí. Like dado. Quantos gostosos. Jesus. Ai, muitos, muitos mesmo, né? Um abração, minha querida. A gente tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar enquanto tá aqui podendo usar. Porque se não... Ai, ai, ai. Um abração. Kelly Parra. Olá! Ah, ela vem com toda animação. Claudinha, mas o confatipo da primarcial Poison não é muito doce? Ah, minha querida, ele tem o estilo do perfume doce, só que ele tem tantas outras coisas que o doce não é um destaque, sabe? Ele não é um destaque. Ele tem outras coisas, então ele não é o destaque. Ele é muito gostoso, muito sensual, muito mulherão. E o doce dele não é gourmand. É aquele doce que vem das notas, das flores, alguma baunilha, algum ambarado, alguma coisa que tem ali que vai trazendo o doçor dele. Não é um perfume exageradamente doce. É um perfume, assim, muito, muito, muito mulherão mesmo. Nossa, que coisa linda, que coisa linda. Amo. Se conhecer, se fala, depois pra gente, tá bom? Um abração. Fofíssima, rumo aos 20 mil. Ah, um abraço, minha querida. Sônia Nunes. Olá, pessoal. Estou quase dando um blind no contratipo da Hermes da Valentino Viegas. Vale muito, minha querida. Vale muito, realmente. Aconselho quem gosta de perfumes com esses cheirinhos, assim. Um cheiro elegante, fresco, gostoso. Ai, gente, olha, vale muito. E muito parecido, mas muito parecido, realmente, viu? Aquele que é uma mistura de legumes e flores. É, aquele que a gente vai na horta, né? Primeiro chega lá, você passa pelas flores, pelos legumes, pelas frutas. É assim mesmo. Tô curiosa por demais. Lá vou eu. Ha, ha, ha. Mandou um monte de carinhas rindo. Beijos e mandou beijinho de coração. Escreveu lindas. E a Márcia. Vai ser feliz. Esse perfume é maravilhoso. Amo, amo, amo. Ele é realmente, gente. Vale muito. Olha, quem gosta de perfume que não é doce, quer esse toque elegante, mas, ao mesmo tempo, com esses cheiros mais frescos, vai gostar muito desse perfume, gente. Muito, realmente, viu? Um abraço, minha querida. Conta pra gente o que você achou. A performance dele é páreo a páreo ali com o original, sabe? Eu fiz um vídeo, gente, fazendo a comparação. Quem não viu ainda, marca aí, filha. 38, 58. Aqui, ó. Vou deixar o link aqui pra vocês verem. Gente, não comprem o caro Hermès. Não precisa. Valentino Vegas trouxe pra gente. Não precisa realmente. Não precisa. É só pra questão de ter o frasco mesmo, que faz questão. Porque não precisa. É muito parecido. A evolução é linda, sabe? Não precisa. É um perfume. Ah, tem outro dela aqui. Peraí. Adoro. Mandou o coraçãozinho. Essa música de entrada do vídeo. Quando estava vendo modelos de casas de canto para construir, essa música sempre era tocada no fundo do vídeo. Olha que legal. Memórias. Ah, as memórias musicais. Beijos. E mandou um beijinho de coração. E um biquinho assim de beijinho, sabe? Nossa. Memória musical também fica, né? Entranhado assim. Fica mesmo. Nossa, é muito gostoso. Realmente, né, minha querida? Que bom, que bom que eu despertei memória boa em você. Não só pelo perfume, também pela música. Ai, que gostoso. E um abração. E o André Nievas com corações. Ah, abraço, meu querido. Zuleika. Nossa, já me interessei por esse soar de lune. Elegante e diferente. Eu quero. Ela pôs. Elegante e diferente? Eu quero. Nossa, mas é bem Zuleika mesmo, né? Tinha que ser o Clauque. Beijos, lindezas e paz profunda. E mandou beijinho de coração. Corações. É uma energia. É... Estrelinha. Trevo de quatro folhas. Margaridas. E muitas baleinhas. Ai, minha querida. Um abraço. Rosilene M. Quantos usadinhos amam? O chocolate e o Adel Caramel são contrativos do mesmo perfume? Tem diferença entre eles? Beijos e arrumou os vinte mil. Os dois são contratipos do bombom de Victor & Rolf. Eu não fiz a resenha do chocolate ainda. Não fiz. Olha que coisa, hein? Hum... Preciso fazer. Preciso fazer a resenha dele. Não tem vídeo dele ainda no canal. E ele é gostoso agora nessa época. Então, tá a época perfeita pra poder fazer o vídeo. Esperar ele brilhar e ver as diferenças, viu, minha querida? Então, eu não fiz ainda. Não vou falar se são parecidos ou não. Porque eu tenho que fazer esse vídeo aí. Nessa época agora ele fica melhor. Então, vocês fiquem de olho, tá bom, gente? Vocês fiquem de olho que eu vou falar pra vocês. Vou fazer o vídeo, tá? Um abração. Andréa Nievas, sempre gostoso assistir vocês. Um grande abraço e mandou olhinhos de coração. Muito obrigada, meu querido. Espero que esteja tudo bem por aí, viu? Um abração. Fabiana Fernandes, só coisa boa. Ah, muito obrigada, minha querida. Nossa, teve uma boa variedade nesse vídeo. Quando eu peguei, eu falei, nossa, quanta coisa. Nem eu tinha percebido, eu tinha usado tanto, gente. Um abração. Rosilene M. Claudinha, aproveitando que você falou da minha lojinha, desde já agradecer quem fez comprinhas lá. Que Deus abençoe grandemente. Ah, eu agradeço. Um abraço especial pra quem comprou lá, gente. Muito obrigada. Ah, eu agradeço muito. E continue comprando, continue comprando. Porque as despesas vão sempre ser contínuas, né? Despesa com estudos. A gente sabe que são sempre pesadas, né? E a gente precisa ficar sempre lembrando disso. E avisar que a geléia real para os lábios que você usa, que você ama, saiu de linha. Uma pena. Uma pena. É que a gente tinha comprado vários, né, filha? Tinha pra ela, tinha pra mim, tinha pro marido. Ele sempre usava na mochila, porque ele vai sair pra fazer alguma coisa de moto. Quando ele sai pra fazer caminhada no inferno. Nossa, é uma pena. Eu tô até com ela aqui. Pra que que eu saí? Então, né? A gente vai entender aqui. Aqui, ó. Ai, que pena, gente. Essa daqui. Gente, eu não dava nada, nada, nada por ela. Até que um dia nós saímos daqui e fomos pra Ourinhos. E lá o tempo tava tão seco que os lábios da gente... Ficou tudo rachado lá na filha. Minha mão ficou rachada. Aí minha mãe falou, ó, tem esse daqui da Avon, ó. Aí eu passei a noite. No outro dia tava tudo... Nossa, mas tava tudo macio, gente. Eu falei, não acredito que eu passei anos olhando isso aqui. Nunca dei nada por ele. E ele é tudo de bom. Nossa, mas na hora, assim, sabe? No dia que eu cheguei, eu já fiz a compra. Comprei um monte. Foi a sorte. Por isso que a gente ainda tem. Nossa, isso é tão bom. Mas isso é tão bom. Que pena, que pena. Ah, gente. Absurdo. É muito, muito bom. Muito bom. E aqui no frio, então, né? Enfim. Saiu de linha. Beijos e rumo aos 20 mil. Aí ela mandou pro Cactus, o girassol, a baleinha, a corujinha, a estrelinha cintilante e o coração. Muito obrigada, minha querida. Um abraço, viu? Um abraço, assim, mais especial, realmente, pra quem comprou, ajudou aí na lojinha, viu? Um abração. Eli Perfumes. Amei os usadinhos. Amo vocês gravando juntos. Ah, muito obrigada, minha querida. Um abração. Gosto quando você vem. Quando você vem, eu sei que você tá melhor. Fico muito feliz, viu? Não some, não. Gosto de saber que você tá bem. Regina G mandou uma florzinha. Um abração. Carol Carvalho. Claudinha elegantérrima de blusa florida. Colário mais importante. Um sorriso e entusiasmo contagiantes. Ah. Acabamos sorrindo juntos com toda certeza. Boa semana, gente linda do canal. Ah, um abraço, minha querida. Vocês me fazem sorrir muito, viu? Vocês são muito parte disso tudo. Nossa. Muito parte? Muito parte. Vocês são parte disso tudo. Muito parte? Muito grande parte? Nossa. Ah. Nem que seja errado. Tá certo. Nem que seja errado. Tá certo. Um abração, viu? Viviane Santiago. Bom dia, perfumados e abençoados. Claudinha 20 mil. E mandou muitos likes e bênçãos e presentes e lacinhos. Um abraço, minha querida. Easy Cris. Dame de la Noite curiosa nele. Ah, Dame de la Noite, né? Perfumão, gente. Perfumão. Gostoso. Cheiroso. Muito fino. Muito elegante, viu? Um abração. Rita de Cássia. Claudinha querida. Comprei uns oito por sua indicação. Olha isso, gente. O Flora é tudo. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Depois de conto dos outros. Ah, comprei o Ambre Zenzibre. Ah, olha lá. Ela comprando um diferentão. O Filó e o Black Orchid. Esse eu não conheço ainda. Da Parfum. Ah, tá. Tá, esse eu não conheci. Quando chegarem, te conto. Beijos em toda a família profumada. E um grandão em você. E mandou corações. Mandou beijinhos de coração. E mandou um monte de namastê. Aí vai contando, minha querida. Vai contando, tá bom? Um abração. Sabrina Mariano. Bom dia, povo cheiroso. Ah, que lindo. Um abraço, minha querida. Hugo Maritã. Perfume da noite. Alur Home Sport. Que santo está um forno. E colocou três chamas, gente. Nossa. Realmente passamos por uns dias bem quentes aí. Só que assim, né, gente. Deu uma refrescadinha. Já tem gente reclamando. Oh, pensa um pouco nos outros. Olha quantos dias de calor. O pessoal que gosta de calor teve. Pensa um pouco aqui na gente. Ai, fica assim toda... Não é? Oh, deixa um pouquinho pra gente também. Um abração. Nathalie Barçaguin. O Hugo de Liel realmente é apaixonante. Quando senti pela primeira vez, não me agradou. Achei forte. Eu tinha uma amostra. Depois só senti vários similares. Fui gostando. Quando senti novamente o original em uma época mais amena, poucas borrifadas. Eu me apaixonei e senti um café tão gostoso. Entendi porque ele fez e faz tanto sucesso. Ah, a gente vai entendendo depois, né? Quando usa na época certa, do jeito certo. Ele é um perfume muito, muito bom, realmente. Realmente eu amo esse perfume. Nossa, depois de ter detestado demais e xingado ele o dia inteiro. Agora amo. Agora amo. Um abração. Tá terminando aí? Falta só dois. Então faz os dois. Vamos lá. Viviane Santiago, Claudinha Vinte Mil e os adinhos da Claudinha Amo. É, um abraço, minha querida. Acabou. Ah, esses dois aí? Então, muito obrigada, pessoal, por terem ficado com a gente até agora. Não se esqueçam do like. Ai, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por tudo. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.